O retorno ao colégio é sempre cheio de expectativas, depois do período em casa, rever os colegas, amigos. É muito legal encontrar os amigos, tá tudo tipo o pessoal que eu gosto mesmo tá aqui, sabe? É bem legal estudar com eles. Sempre tem aqueles estudantes que mudaram de colégio, aqueles que estão na mesma instituição de ensino há vários anos, várias idades, aqui as ideias se complementam, planejamentos e em primeiro lugar, o compromisso com os estudos. Pra ter um futuro bom, né? Dar um futuro pra minha família e conseguir ter um bom emprego. Sem estudo, fica difícil. Ah, sem estudo a gente não é nada na vida, né? Mais de 26 mil alunos matriculados na rede estadual de ensino do Núcleo Regional de Pato Branco, formado por 15 municípios. Mas se alguém chegar mais tarde e precisar de uma vaga, o chefe do núcleo, Marcelo Outramari, garante que o estudante terá. As pessoas podem se dirigir às escolas mais próximas, que é o que prevê a legislação. Tendo vaga nessas escolas, eles são destinados para as turmas que estão abertas. Caso não possuam essa escola, pode ir para outra escola mais próxima. Mas sempre tem vaga. Caso não tenha uma vaga, nós solicitaremos a abertura de novas turmas para atender todos os alunos. No Paraná, mais de um milhão de alunos voltam às aulas nas 2.143 escolas estaduais. E a grande ação do ano será a Prova Paraná, que acontece no dia 18 de fevereiro. É bastante importante que todos os alunos participem, todos os alunos façam a prova bem feita, porque é isso que vai dizer qual o conhecimento que cada aluno tem. E os professores poderão trabalhar em cima dessa avaliação, em todos os descritores da Prova Paraná, para elaborar todo o trabalho do trimestre. A prova terá questões de língua portuguesa, inglês e matemática. E a previsão é de que mais de um milhão de alunos paranaenses façam a prova Paraná. Outro pedido do chefe do núcleo é para que os pais acompanhem de perto os filhos. Isso melhora o rendimento. Colégio, pais e filhos juntos trazem com certeza melhores resultados. A presença escolar do filho pode ser monitorada por aplicativo. Existe o aplicativo Escola Paraná, no qual todos podem baixar no celular e acompanhar diariamente a evolução dos filhos ou até a presença mesmo na escola. E esse acompanhamento é importante para a escola e auxilia bastante a escola também. Então peço aos pais baixem o aplicativo e acompanhem a vinda escolar de seus filhos.